André Surac, que foi visitar o seu pequeno leão, deu uma sumida, né gente? A gente não viu ela aqui no YouTube e a gente também não está vendo ela, pelo menos por hoje no Instagram, pelo menos até agora, né pessoal? E aí eu fiquei pensando, será que ela está com o pequeno leão só lá em Arroio do Meio, ou ela teve aí como trazer o leão para junto dela? Pois ela está bem sumidinha e para quem reparou está a família inteira dela aí junto com o leão e não foi só ela e a prima dela não, gente. O tal padrasto dela, a mãe dela, todos juntos, então criou uma pulguinha aí atrás da nossa orelha. O que aconteceu, gente? Será que o pequeno leão vai ficar com a Andressa aí? E gente, o que vocês acham? Eu estou curiosa para a Andressa vir soltar um vídeo para nós, contando como que foi, como que ela está, como que o pequeno leão está, né? A gente está vendo que ele está muito bem, que ele está muito lindo, muito fofo, mas a gente está curiosos aí para saber o que aconteceu, né gente? Porque ela não soltou vídeo ontem e não soltou ainda nenhum vídeo hoje, pelo menos até agora, e a gente está na expectativa aí, esperando a Andressa trazer aí informações para nós, né? Então, aí a gente conseguiu resgatar algumas fotos da família junto com o leão, a visita do leão aí, mas fica aí uma pergunta. Será que eles estão todos em Arroio do Meio ou será que o leão veio para perto deles, gente? Para a cidade onde a mãe da Andressa mora? Então, essa é a pergunta que não quer calar, vamos esperar aí a Andressa soltar aí o vídeo trazendo grandes informações para nós, que nós estamos curiosos, mas qualquer coisa, gente, que surgir aí, que não está aí na mídia ainda, eu trago para vocês, tá bom? Então, se inscreva no canal, deixe um super like e vem somar com a gente. Então, foi aí um final de semana onde a Andressa Uraca está curtindo bastante o seu filhote, matando a saudade aí, né gente? Então, é isso, mais informações, nós voltaremos. Já já estou de volta aí, eu acho que eu vou fazer um vídeo normal, tá gente? Gente, eu estou gravando assim, mas eu voltarei aí conversando normal com vocês, tá bom? Esse dia eu tomei a jururu, então é isso, até daqui a pouco.